Bem, e por falar em inteligência artificial, dois prefeitos aqui da região sul de Minas, de Alpinópolis e Carmo do Rio Claro, eles foram vítimas desse artifício digital. O prefeito de Carmo do Rio Claro, Felipe Cariello, divulgou o vídeo na última segunda-feira em que relata ter sido vítima de fake news. Ele registrou ocorrência contra um áudio divulgado nas redes sociais. No conteúdo gerado por inteligência artificial, o prefeito estaria chamando os carmelitanos de ignorantes. Felipe Cariello disse que tomará medidas para que as pessoas envolvidas sejam identificadas e punidas. Saindo aqui da capela, acabou de ter uma apresentação maravilhosa e, infelizmente, tem situações na vida que são ruins, né? Então eu estou indo na delegacia agora fazer um boleto de ocorrência em relação a fake news que eles disputaram, compartilharam em vários grupos, enfim. Inventaram, fizeram um áudio com inteligência artificial, dando a autoria desse áudio para mim. E colocaram a minha imagem numa clara montagem, né? Tinha um pouquinho de noção, ver que não tem nada a ver com a minha voz, não tem nada a ver com a minha fala, não é o jeito de eu conversar. Enfim, muito triste o negócio desse. E usam, não só me ofendem, como ofendem todo o povo carmelitano, querendo mostrar uma situação que não aconteceu em verídica, enfim. Eu lamento que essas pessoas tenham tanta maldade no coração e que elas não queiram aproveitar as coisas boas que estão acontecendo no nosso momento. Olha que bacana, podiam estar aqui assistindo as peças de teatro da escola, estão fazendo fake news na internet, né? Mas vamos ser duros, vamos correr atrás para mostrar a verdade. Valeu! Esse é o segundo caso de fake news envolvendo prefeitos da região. O prefeito de Alpinópolis, Rafael Freire, também foi vítima de uma fake news e de ataques homofóbicos. O caso aconteceu no mês passado. Uma música, também gerada por inteligência artificial, contava uma falsa história de relacionamento entre o prefeito, que é assumidamente homossexual, e um homem da cidade de Guaxupé. Ao lado de prefeitos da região, Rafael Freire lamentou o ocorrido. Criaram uma música criminosa, com um conteúdo mentiroso, atacando a minha sexualidade, fundamentada numa falsa acusação de um suposto envolvimento amoroso do prefeito com outro homem. Não bastasse isso, começaram a compartilhar nos grupos Joatzá da cidade. Grupos estes, que são uma verdadeira organização criminosa, liderados por pessoas sem escrúpulos, e cuja finalidade é me desgastar perante a opinião pública e fortalecer o candidato que eles defendem. Mais grave ainda, jogaram aleatoriamente o nome de um rapaz casado, que é de Alpinópolis, mas que mora em Guaxupé, o qual eu não tenho nenhuma relação próxima, nem mesmo de amizade, apontando como se ele fosse a pessoa citada na música criminosa que foi criada. O crime foi tão grave que abalou a estrutura familiar, envolvendo seus sentimentos e de sua esposa, que sem nenhuma razão se viram diante de uma tempestade e passaram, assim como eu, a serem vítimas da exposição, chacota, injúrias e humilhação. A polícia civil apurou o caso e chegou às pessoas que produziram um conteúdo falso contra o prefeito de Alpinópolis. Sete pessoas foram indiciadas por crime de injúria preconceituosa. O delegado do caso, Luama Turano Dutra, que coordenou as investigações, alerta que é crime compartilhar conteúdo na internet com o intuito de ofender a honra de alguém. Concluindo com sucesso a identificação do criador do áudio que contava notícias falsas, de um relacionamento que foi inventado entre o prefeito e a outra vítima, foram sete pessoas indiciadas. O criador do áudio é um jovem da cidade de Passos, tendo produzido o conteúdo através de inteligência artificial. O indivíduo alegou que não teria motivação política, mas que teria feito uma brincadeira de mau gosto com seu sócio, que tem o mesmo nome da outra vítima que teve a sua foto associada ao áudio. Em continuidade das investigações, identificamos também a pessoa que teria associado a fotografia ao referido áudio. O responsável pela associação não quis revelar a motivação, mas alegou que não teria qualquer crime político. Com o resultado da ação, a Polícia Civil indiciou sete pessoas por injúria preconceituosa. A Polícia Civil de Minas Gerais alerta que compartilhar esse tipo de conteúdo com o intuito de ofender a honra subjetiva das vítimas com caráter preconceituoso é crime. E que a Polícia Civil não tolerará qualquer tipo de injúria preconceituosa ou qualquer tipo de preconceito em Alpinópolis. A AMEG, Associação Pública dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, manifestou-se contra os ataques aos prefeitos de Alpinópolis e Carmo do Rio Claro. Em documento divulgado, a entidade repudiou qualquer tentativa de desinformação que visa manipular a opinião pública e difamar a reputação de gestores públicos que dedicam seu tempo e esforço para servir à comunidade. De acordo com a AMEG, é fundamental que a verdade prevaleça que os responsáveis pela propagação de desinformações sejam identificadas e responsabilizados conforme a lei.